Atenção, atenção pessoal. Atenção, atenção pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva. O que? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Brasil! Atenção, atenção pessoal. 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 E lá vem mais uma. Mais uma exclusiva. E tu só ouviu aqui. Programa Robson Beraldo. Atenção, atenção pessoal. 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 Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas... Um amigo se conquista E se guarda para sempre Programa Robson Beraldo A sua melhor companhia Bom gosto e qualidade no ar É aqui Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo Programa Robson Beraldo Nada é em...